Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos esclarecer aqui uma dúvida muito frequente, que é a seguinte Proibir celular no trabalho, isso é legal? Será que pode realmente o seu chefe proibir o uso do seu smartphone no trabalho, segundo as nossas leis? Então vamos esclarecer essa dúvida hoje Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aqui pra você Curta também a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram Bom pessoal, vamos ao que interessa, que é falar sobre o tema central do vídeo A verdade é a seguinte A legislação trabalhista não possui regra específica sobre a utilização de telefone celular particular no local de trabalho Então o que prevalece é o poder do empregador, ou seja, do seu patrão, da sua chefia É ele que tem o poder de regular a forma como o trabalho deve ser prestado e executado Além disso, é comum que essa restrição do uso do celular seja acompanhada de uma justificativa com base na segurança do meio ambiente de trabalho Ou mesmo aí justificada com base em razões de produtividade Tem gente que fala que com o celular se produz mais Por outro lado, tem gente que fala que com o celular se produz menos Então é recomendável, contudo, que essa proibição esteja prevista no regimento interno da empresa Ou mesmo aí em uma convenção ou acordo coletivo de trabalho E assim gente, esse conhecimento aí, essa regra, ela tem que ser amplamente divulgada aos trabalhadores da empresa Por fim, essa restrição não deve permitir que haja discriminação entre os trabalhadores Assim, não é possível que a restrição atinja uns e não atinja outros Se todos eles estiverem sujeitos às mesmas condições, como por exemplo, exercerem a mesma função no mesmo local de trabalho Daí então, ambos têm que ter direitos iguais A nossa justiça do trabalho, ela entende que empresas podem até demitir funcionários que fazem o uso indiscriminado Ou seja, abusivo de celulares e de aplicativos como o nosso querido ZapZap ou WhatsApp Então, a dispensa pode inclusive ser por justa causa nesse caso aí Quando a pessoa exagera, só manda o WhatsApp, não trabalha, não faz nada Então ela pode até ser dispensada por justa causa Essa modalidade, ela retira o empregado, direitos trabalhistas que inclui a multa do fundo de garantia Então, né, quando a pessoa é mandada por justa causa, ela até se dá mal Ela não recebe os direitos trabalhistas que incluem essa multa do fundo de garantia, que é o nosso FGTS e por aí vai Eu já vi lugar que não pode usar o celular E já vi também lugares que é impossível você trabalhar sem o uso do celular Então, fica bem claro que o uso do celular hoje em dia, né Ele vai depender de acordo da empresa onde você trabalha e das necessidades daquela empresa Tem lugar que eles falam, ah, não dá pra usar o celular por causa que as pessoas só ficam enrolando no trabalho, não produzem Então, não dá pra usar o celular Por outro lado, tem empresas que você não consegue trabalhar sem o celular Recentemente, mesmo eu estava trabalhando numa empresa onde você não consegue trabalhar sem o uso do celular Inclusive, os nossos smartphones eram ramais onde a gente conseguia entrar em contato com o cliente Você tem acesso à internet, você consegue mandar as mensagens ali em tempo real Então, o celular hoje em dia também, ao mesmo tempo que você... é uma faca de dois gumes Ao mesmo tempo que o patrão proíbe, ele pode se dar mal por proibir Por causa que cai a produtividade quando na era da comunicação é muito difícil ficar sem celular Ficar sem internet É a mesma coisa você trabalhar sem internet, sem computador É muito difícil E tem lugares que eles ainda preferem trabalhar sem celular por causa que as pessoas abusam muito Eu acho e recomendo que vocês trabalhem usando o celular, usando melhor tecnologia Mas com certo controle ali Porque também não dá pra aceitar o trabalhador ficar só no WhatsApp e não trabalhar Então, cada caso é um caso Mas hoje em dia fica cada vez mais difícil trabalhar sem o uso do celular Sem o uso da internet, sem o uso de computadores Cada vez mais difícil Então, o ideal é fazer um controle aí É de saber dosar e usar o celular mesmo Mas assim, fica a critério aí do patrão Beleza? Tranquilo? É ele que vai definir aí É a empresa que vai definir por base de regulamentos internos Se pode ou não pode usar o celular Então, essa é a questão O funcionário pode ser mandado embora? Pode Por exemplo, se ele não trabalha Ele fica simplesmente à toa no celular Mas ele poderia ser mandado embora, por exemplo Por estar usando o celular pra se comunicar com o cliente? É claro que não Então, pessoal, se você gostou desse vídeo Inscreva-se em nosso canal Curta a nossa página no Facebook Dê um joinha aí E compartilhe com seus amigos este vídeo E até o próximo vídeo Qualquer dúvida, mande e-mail para ContabilidadeTV ArrobaHotmail.com Vou ter o maior prazer em responder Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus não somos ninguém Fui!